O Problema da Geometria Não-Euclidiana Durante muitos séculos, a geometria foi vista como uma ciência exata e infalível que se baseava nos postulados estabelecidos por Euclides, o matemático grego do século III a.C. No entanto, no século XIX, com o desenvolvimento da geometria não-euclidiana, essa visão começou a ser questionada. O problema da geometria não-euclidiana consiste em entender como as leis geométricas se aplicam a sistemas que não se enquadram na geometria euclidiana. A geometria euclidiana é baseada em cinco postulados que foram estabelecidos por Euclides. Esses postulados incluem a existência de uma linha reta que une dois pontos, a possibilidade de estender essa linha reta indefinidamente, a existência de um único paralelo a uma linha dada através de um ponto externo, entre outros. Esses postulados foram considerados como verdades fundamentais e indiscutíveis por muitos séculos. No entanto, com o tempo, matemáticos começaram a explorar outras possibilidades geométricas e descobriram que existem outras geometrias que não se encaixam nos postulados euclidianos. Por exemplo, a geometria hiperbólica é baseada em um postulado diferente do de Euclides e permite a existência de mais de um paralelo a uma linha dada através de um ponto externo. A geometria esférica, por sua vez, é baseada em um postulado que afirma que não existem paralelas, e as linhas retas se curvam para formar círculos. O desenvolvimento da geometria não-euclidiana foi um marco na história da matemática, uma vez que questionou a noção de que a geometria euclidiana era a única forma correta e aceita de descrever o espaço. Essa descoberta teve implicações profundas em outras áreas da matemática, bem como em outras disciplinas, incluindo a física. Uma das consequências mais importantes da geometria não-euclidiana foi a necessidade de redefinir o conceito de geometria. A geometria não pode mais ser vista como uma disciplina que se limita ao estudo das propriedades de objetos geométricos ideais, mas como uma disciplina que se preocupa em estudar espaços em geral, independentemente de sua estrutura geométrica específica. O problema da geometria não-euclidiana continua a ser um tema de grande interesse para matemáticos e filósofos, uma vez que ele nos faz questionar a natureza da matemática e sua relação com a realidade. As descobertas da geometria não-euclidiana também nos mostram que, assim como outras ciências, a matemática está em constante evolução e mudança, e que as verdades consideradas fundamentais hoje podem ser questionadas no futuro.